Olá meus leitores lindos, aqui é a Estéia e hoje a gente vai conversar sobre o Valorize o Booktube que é uma hashtag que rolou um tempinho, eu preferi não me pronunciar sobre isso naquela época porque eu não sabia direito o que eu queria falar pra vocês, eu achava que eu podia ser mal interpretada e a minha mãe me ensinou que quando você não sabe direito o que você fala, você fica com a boca fechada, não é mesmo? Só que durante a Bienal do livro, eu dei uma entrevista pra Globo News, quem não viu eu vou deixar o link aqui pra você ver conversando um pouco sobre essa questão do Booktube, o que ele é, como que é, o que é a comunidade e aí eu percebi que eu não tinha falado sobre isso com vocês Poxa, eu dei uma entrevista falando sobre isso e não ia falar pra vocês o que eu achava sobre então eu achei que era mais do que justo fazer esse vídeo pro canal eu espero que vocês não me entendam mal e que essa seja uma conversa de dois lados eu não quero ficar só aqui falando pra câmera, tem que vocês me deem uma noção do que vocês pensam sobre isso também eu quero que seja uma discussão, que vocês me falem quais são as impressões que vocês têm e já vou falar que esse vai ser um vídeo muito sincero então talvez eu fale coisas que algumas pessoas não gostem mas não tô querendo ser ofensiva, apenas tô colocando meu ponto de vista sobre isso então se você quer saber um pouquinho mais sobre a minha opinião, fica aí Antes de eu começar esse vídeo, se você gostar do vídeo, da discussão não tô falando que você tem que concordar com a minha opinião deixa seu like, se você gostar de mim, do meu conteúdo, se inscreva no canal porque eu tô sempre falando sobre livros aqui Então durante a Bienal do Livro, os booktubers ficaram muito mais em evidência esse ano, como vocês já sabem, ou se não sabem, vou deixar o link aqui eu fui uma das parceiras oficiais da Bienal do Livro, da Câmara Brasileira do Livro fui uma das blogueiras que divulgou a Bienal, ficou sabendo algumas coisas antes foi muito legal, foi um momento de muita valorização do meu trabalho eu fiquei muito feliz, eu vejo que a CBL tá tentando se aproximar de influenciadores digitais que eles entendem a importância que esses influenciadores têm isso é bem legal bem legal mesmo, eu fico muito feliz com isso E aí, vamos falar sobre o valor do Facebook Tube Por que eu não falei sobre isso antes? Porque eu não concordo com algumas coisas, outras eu concordo comentei nos vídeos da galera que tava falando sobre isso concordo com algumas coisas, não concordo com outras coisas e tem coisas que não foram faladas nessa hashtag que eu acho importante vocês saberem também então vou falar agora Então vamos começar pelo fato das parcerias com as editoras vamos lá Primeiro eu vou dar pra vocês pra quem não sabe um pouquinho da minha história pra vocês entenderem Eu tenho um blog que é o Livros de Romance há 5 anos o blog mudou de nome pro meu nome há um ano mudou pra Esther Barbosa porque antes eu falava só de Livros de Romance só que eu sentia essa necessidade de falar sobre outras coisas eu fui crescendo, meu conteúdo foi mudando e eu acho que é normal, sabe? No início do Livros de Romance eu só colocava resenha, não falava de mim mesma aí vocês começaram a ficar curiosos sobre quem tava por trás começaram a me pedir perguntar quem eu era aí veio o Instagram, eu vi outras redes também que ajudavam a essa exposição de quem eu era e eu comecei a perceber que era importante pra vocês terem uma conexão comigo e pra mim também ter uma conexão com vocês então eu comecei a falar mais sobre mim e assim, 5 anos, gente muita coisa mudou então muito do meu gosto mudou e por isso que o nome do blog mudou porque eu queria falar sobre outras coisas com vocês e expliquei aqui em vídeo porque que essa mudança tinha acontecido o canal eu tenho há 2 anos mas então no total aí faz 5 anos entre blog, canal, outras redes sociais que eu falo sobre livros como vocês podem imaginar muita coisa mudou eu olho minhas resenhas de 5 anos atrás elas são muito diferentes então, esse é o momento que eu me encontro eu sou uma blogueira literária barra booktuber aí, 5 anos de blog, 2 de canal e as plataformas são bem diferentes então, a experiência que eu tinha no blog não valeu pro YouTube porque eu tive que mudar muita coisa e eu vejo meus vídeos antigos e eu fico muito feliz das mudanças que aconteceram e aí, vamos falar sobre parceria com a editora eu tive minha primeira parceria com a editora e quando eu consegui a primeira as outras vieram de formas muito rápidas eu acho que o blog tava com 2 anos 2, 3 anos quase quando eu comecei a ter parceria com a editora e no início, parecia muito legal que eu recebia vários livros recebia a caixa de livro eu achava animal achava que meu trabalho tava sendo reconhecido que era legal e por um tempo foi legal por isso que eu entendo também pra blogueiras e iniciantes seja legal e eu acho que você tem que passar por essa fase sim eu não acho errado você aceitar esse tipo de parceria eu ainda tenho parceria com algumas editoras bem menos eu já cheguei a ter parceria com 8, 10 editoras ao mesmo tempo e eu acho que você tem que passar por essa experiência de amadurecimento a fase de parceria com a editora é uma fase de amadurecimento aí eu percebi que caramba, eu tava chegando muito livro eu era obrigada a pedir uma certa quantidade de livros por algumas editoras e aí eu comecei a ler coisas que eu não gostava comecei a ler obrigada e isso acabou com a minha experiência de leitura isso ficou bem nítido no conteúdo do blog eu parei de postar tanto depois eu expliquei pra vocês o que tava acontecendo mas foi bem trecha porque eu parei de gostar de ler eu me senti de novo no colegial quando eu era obrigada a ler as coisas que meus professores queriam só que dessa vez por editoras e pô, dá super trabalho gente sentar nessa cadeira aqui fazer um roteiro antes ter equipamento trazer o melhor pra vocês porque eu quero que meu vídeo fique ótimo pra vocês e porque eu adoro fazer isso eu adoro sentar aqui e conversar com vocês é uma das coisas que me fazem sabe, no dia às vezes eu tô super cansada mas eu sento aqui e eu tô feliz porque eu tô fazendo o que eu gosto e foi válido por muito tempo então só que aí eu comecei a ver que as editoras não estavam valorizando o meu trabalho hoje em dia eu tenho parceria ainda com algumas editoras me escrevo em parceria de algumas editoras porque são editoras que eu já conheço já conheço o trabalho já conheço a galera que trabalha lá e eu sei que tá alinhado com os meus valores se eu falar pra vocês que financeiramente isso vale a pena não é verdade, sabe eu ganho um livro em troca eu tô usando um equipamento que desgasta é caro eu quero comprar uma lente nova eu tô guardando grana pelo meu trabalho das 10 às 7 que é meu trabalho de semana que não tem nada a ver com o booktube eu tenho outro trabalho sou analista de comunicação trabalho com outra coisa e é de lá que eu tô guardando grana pra comprar uma lente nova porque eu quero que meus vídeos fiquem mais claros XYZ, entendeu? mas não é uma grana que tá vindo do booktube entendeu? não tá sendo um investimento que tá voltando pra mim por enquanto, pelo menos, não então, assim nem sempre a parceria com a editora vai ser justa então você tem que escolher o que que você quer se você quer fazer esse tipo de parceria você prefere comprar os livros você prefere não ter acesso a alguns eventos não ter acesso a algumas novidades então é uma escolha que você faz eu fiz a escolha de ter 3 editoras que são as editoras que eu trabalho por N questões porque são editoras que me que me acrescentam mas eu já fui passada para trás por várias editoras que eu super me dediquei e só porque eu não tinha disponibilidade de ler 3, 4 livros por mês a parceria foi cancelada eu fiquei super chateada porque eu me senti tipo muito traída, assim então isso acontece a relação entre booktubers e editoras é complicada mas o mercado editorial também não movimenta tanta grana como, por exemplo o mercado de moda o mercado de maquiagem o mercado de gastronomia de decoração então também tem isso você tem que entender ali como que movimenta mas também já rolou de eu ver marca, por exemplo que, pô podia ter feito de filme vai, um filme que é adaptado de um livro podia ter feito trabalho com booktube e não fez preferiu fazer com alguém que tinha um milhão as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que o youtube ele não é uma mídia de não é uma mídia é um veículo de mídia que você tem X de alcance vai lá não é isso o influenciador tá colocando a cara dele quando eu viro pra vocês e indico alguma coisa eu só indico coisas que realmente tem a ver comigo e eu empresto a minha imagem pra uma marca e aí eu acho que é complicado essa relação realmente, assim eu conheço pouquíssimos conto nos dedos booktubers que tão vivendo só disso e claro se eu tivesse aqui e falasse pra vocês não, eu não quero viver disso é óbvio que eu quero viver disso mas então esse é o lado das marcas porém existe pra mim pelo menos existe também um problema dentro da comunidade do booktube conversei com algumas pessoas até durante a BNL sobre isso e é uma coisa que eu quero falar com vocês eu sei que falar isso também pode ser que dê uma dor de cabeça pra mim mas eu vou falar assim mesmo eu acho que existe um problema grande na comunidade do booktube porque ao mesmo tempo que a gente vê essa hashtag o pessoal falando não, vamos unir não sei o que existem panelinhas dentro do booktube e eu acho que existem grupinhos muito fechados e o pessoal não quer se tornar uma comunidade unida eu pelo menos vejo dificuldade com isso eu sou uma pessoa que fala demais gente e muitas vezes quando eu vou em evento eu sei que já tem um grupo fechado de blogueiros de youtubers booktubers em geral e o pessoal não quer se misturar eles não querem ninguém mais lá dentro e aí depois fica todo mundo levantando essa bandeira de que não vamos ser unidos eu acho um pouco hipócrita isso e às vezes nessa falta de união eu também vejo um pouco de falta de profissionalismo enfim eu já vi em situações que eu achava que o pessoal podia ter uma posição profissional diferente e isso também dificulta pra que esses youtubers esses blogueiros sejam levados a sério eu acho que todos os segmentos passam por isso o booktube ainda é muito novo então eu acho que a gente vai passar por muitas fases até o pessoal entender o que está acontecendo dos dois lados tanto das marcas como a melhor forma de trabalhar como dos booktubers também o que eu posso dizer pra vocês no geral que eu queria dar de conclusão aí desse vídeo de discussão todo mundo pode ser um booktuber no momento que você quer falar sobre livros você liga essa câmera do seu celular webcam que você tiver e vem falar de livros você sente tipo que você não pode começar sabe todo mundo pode começar é uma coisa que a gente ama faça porque você gosta um dia pode ser que vire um negócio sério pode eu estou colhendo frutos muito legais do meu trabalho quero um dia viver disso sim mas não comece focando nisso pensando só nas parcerias pensando só na grana porque você não vai aguentar a longo prazo você precisa aguentar porque pode ser que demore pra rolar tudo isso mas o que eu queria dizer pra você é que não se sinta culpado por querer participar de parcerias com editoras não é nenhum pecado só que por outro lado valorize seu trabalho porque nem sempre o preço de um livro é o preço que vale seu trabalho porque tem muita coisa envolvida por trás e as editoras não só as editoras como outras marcas relacionadas com o meio literário precisam da comunidade de influenciadores é nessa conversa que a gente tem aqui que é onde a gente encontra os livros mais legais os produtos mais legais eu perco a conta de coisas que eu já comprei porque eu vi um influenciador falando sobre isso porque eu falei nossa que legal é muito diferente pra mim ver um banner de um produto e ver um influenciador falando sobre isso colocando a mão no negócio lá então são mídias diferentes que funcionam de formas diferentes mas depende da gente também valorizar isso depende de você também leitor lembrar de deixar o joinha de se inscrever no canal de contar quando você comprou alguma coisa porque a gente indicou tudo isso ajuda toda essa comunidade a ser mais reconhecida mas eu ainda acho que tem várias coisas que a gente precisa arrumar por isso que eu não levantei tanto a bandeira do Valoriza BookTube porque eu acho que antes da gente pedir pra ser valorizado a gente precisa valorizar os nossos colegas de conteúdo a gente precisa estar aberto a ter outras parcerias com outros produtores de conteúdo a gente precisa se tornar uma comunidade de braços abertos porque é isso ler é tá de braços abertos ler, gostar de ler às vezes é muito difícil você encontrar pessoas por mais que hoje em dia tá mais hype mas quando eu era adolescente era bem difícil achar pessoas que gostassem de ler e ainda escuto histórias de vários leitores que vêm conversar comigo falando que não conseguem encontrar ninguém pra falar sobre livros então a gente tem que tá aqui de braços abertos pra receber uns aos outros pra conversar pra estar junto não pra rivalizar pra tornar eu odeio uma coisa que eu odeio muito sobre livro as pessoas acharem que ler é uma coisa exclusiva de um grupo cult de um grupo X e aí quando eu vejo isso no booktube quando eu vejo pessoas criando esse tipo de hábito de agrupamento de exclusividade ah só quem tá no meu clubinho pode eu fico bem chateada porque eu acho que vai vai de encontro a tudo que eu não gosto no hábito da leitura então é isso eu espero que não tenha ficado uma discussão um pouco confusa assim eu tentei separar em como eu penso espero que vocês tenham entendido não me levem a mal se tem algo que eu falei aqui que você não gostou quer discutir deixa nos comentários eu tô aqui aberta pra conversar como eu falei eu quero que isso seja uma conversa e não só eu aqui ditando regra falando o que eu acho toda é minha opinião sincera mas eu quero que vocês conversem comigo também então é isso eu espero que vocês tenham gostado conversem comigo deixem joinha pra incentivar meu trabalho como eu acabei de falar mas apareçam aí pra falar comigo que eu quero saber o que vocês acham quais são as impressões dos canais que vocês assistem ou mesmo no meu canal me conta o que você acha sobre tudo isso um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo